Na Sérvia, os organizadores da parada LGBT que deveria ter lugar em Belgrado no sábado e foi proibida pela polícia, estão revoltados com a decisão que as autoridades tomaram com justificação de evitar confrontos com grupos anti-gay e de extrema-direita. A parada deveria acontecer no âmbito do Europride, um encontro pan-europeu. É escandaloso que depois de tantos anos de paradas de Pride, no ano em que o Europride acontece em Belgrado, a parada tenha sido banida, no mesmo dia em que a Primeira-Ministra Ana Benavitch abre uma conferência sobre direitos humanos. A razão para a proibição é que supostamente era uma ameaça à segurança, mas por que razão não prenderam as pessoas que ameaçam essa segurança? No domingo, Belgrado foi palco de uma manifestação contra o Europride em que participaram milhares de pessoas, desde grupos de extrema-direita a padres ortodoxos e gangues de motares. A Sérvia é um país muito conservador em que a Igreja Ortodoxa tem uma grande influência na sociedade e em que as manifestações de homofobia são frequentes, mesmo se a própria Primeira-Ministra Ana Benavitch é assumidamente homossexual. O presidente Aleksandr Vucic apoiou a decisão de proibir a parada LGBT por receio de confrontos. O presidente Aleksandr Vucic é um país muito baixo. O presidente Aleksandr Vucicatriz Tchau.